De olho na Copa do Nordeste no Campeonato Piauiense, a diretoria do Flamengo apresentou seu novo treinador, a Tchison Masoli, que chega ao Flamengo do Piauí depois de uma avaliação da diretoria rubro-negra. Houve esse contato inicial, houve interesse da parte dele, estava treinando o clube do São Cristóvão, fez algumas especializações, qualificações fora do país e estava querendo um clube que tivesse a possibilidade de ascensão, como é o Flamengo, principalmente em função da Copa do Nordeste, que vai ter uma visibilidade. Fábio Abreu, diretor de futebol, destaca também como será formada a comissão técnica e a contratação de novos jogadores. No início ele tem alguns nomes que podem indicar, mas nós vamos avaliar. A comissão técnica tem essa prioridade, porque já desenvolveu esse trabalho com alguns desses profissionais e nós, o nome de alguns atletas, também estamos ouvindo, é lógico que ele tem já alguns nomes que nós estamos procurando manter esse contato para ele trazer também uma certa base e começar esse trabalho aqui no Flamengo do Piauí. Já o novo treinador, a Tchison Masoli, chega ao futebol piauí, falando de desafios profissionais. A palavra toda é essa, desafio. Estou muito otimista por essa oportunidade. É o início da minha carreira. Comecei no São Cristóvão ali como treinador, é a primeira oportunidade. Espero realmente conseguir desenvolver tudo o que eu penso, que eu fiz, até mesmo no São Cristóvão, apesar de ter sido pouco tempo. Mas eu tenho estudado bastante, vou continuar estudando, vou continuar me especializando, porque o futebol a gente tem que estar sempre atualizado. Sobre o elenco, alguns jogadores deverão ser avaliados e outros indicados pelo próprio treinador. Dever de casa eu avaliar esses jogadores e tentar aproveitar o máximo possível desses atletas e ver se encaixar no modelo de jogo que eu gosto, no que eu penso de montagem de elenco. A partir daí, sim, é lógico que alguns jogadores de confiança, até alguns jogadores que eu já tive o prazer de jogar em alguns clubes, como Cruzeiro e Flamengo, eu indiquei pelo fato de confiança, pelo fato de conhecer bem o atleta, mas indiquei alguns atletas para o presidente. A Tinson chega ao futebol piauíense para dois grandes desafios. O Campeonato Piauíense, que pode dar vaga ao Campeonato Brasileiro da Série D de 2016, e a Copa do Nordeste. O trabalho do novo treinador deve começar no próximo dia 30 de novembro, ou até antes. As informações são da própria diretoria do Flamengo, ou seja, do presidente Tiago Vasconcelos. A expectativa é de que, o mais tardar, o mais tardar é que a gente comece dia 30 de novembro. A gente pode antecipar, é um desejo dele que se antecipe, mas naturalmente essa é uma previsão dentro do planejamento que a diretoria fez. A gente está fazendo uma avaliação de alguns atletas que estão jogando na segunda divisão do futebol piauiense, e um campeonato bastante disputado. Estamos analisando alguns jogadores da região Nordeste, tem alguns times que já entraram de férias, é porque essa é de competições que tem atletas interessantes, tem uns que ainda estão jogando, tem gente na Série D, na Série C. A gente vai iniciar o trabalho com tempo suficiente para a gente começar bem tanto a Copa do Nordeste como o Campeonato Piauiense.